Olá pessoal boa tarde a todos que me assiste me acompanha o canal Alberto Orquídeas muito prazer sejam todos muito bem-vindo eu quero fazer uma atualização dos meus cataceto certo só que eu não posso demorar muito que eu estou em um alto eu estou seguro mas é só que tem prazo determinado né Pois é então vamos lá eu sou bem breve aqui depois eu desço e termino o outro vídeo embaixo para vocês pois bem vocês se lembram do replante que eu fiz né do corte mostrei para vocês depois de mostrar o outro mas o outro não deu certo deu problema na câmera deu problema na galeria deu problema no YouTube juntou tudo e virou uma bola de neve que eu não consegui fazer mais nada só ficou mesmo primeiro vídeo então passado o tempo né já deve ter dois meses mais mais ou menos dois para três meses foi dois meses foi julho né Pois é então agora vamos aqui é uma brotação vamos ver aço floral vamos ver o que a gente tem aqui e se eu consigo mostrar para vocês alguma coisa tá bem esse daqui é um que eu tinha cortado o bobo ó tem uma oi um broto eu acho oral saindo aqui já tá não vou conseguir mostrar todos para vocês mas alguns eu vou mostrar certo esse aqui já tá com um broto e tem uns aqui que eu acho que pode ser que vai à frente outro não esse aqui também é bem pertinho aqui mas eu tô com broto é isso daqui eu não tenho nada ainda por enquanto tem um broto é isso daqui é isso daqui é nada por enquanto é isso daqui e também não tem nada é isso daqui já tá em broto tá tem uns para frente aqui esse aqui também não tem nada acho que da frente ele já tem broto e os outros lá não certo lembrando que esse daqui são cerne tá todos esses que eu mostrei para vocês aqui é o cataceto cerno certo e ver se eu consigo pausar e dou a volta por lá que lá na frente tem um lá que tá com aqui ó ó e aí dá para mostrar melhor para vocês tá bom ver se eu consigo pausar aqui para a gente ir lá prévia da câmera pausa de recol bom bom de volta e aqui temos um outro cerno tá que já tá com essa plantação aqui a luminosidade não vai ajudar porque tá de sol ainda tá e eu acho que tá com aço floral deixa eu ver se eu não me enganei assim sim aqui ó aço floral é bem desenvolvendo vendo bado rega que eu faço uma vez por semana tem reservatório todos eles aqui tem um atrato tá ainda não nem sinal de um jogado nos burbo mas tá tá certo e normal a gente vai saber se ele vai desenvolver ou não não tá aí aguardando aqui temos um outra planta também do atrato e nada de brotação ainda tá e está aí vamos ver no que vem por aí girando aqui aqui ó e também tem um outro cerno e também está com aço e gratação E aí e deu pra ver né então aí ali agora tem mais uma trato e tem três na madeira lá no final lá e também é o atrato certo e então uns setenta por cento dos catacetos já brotaram principalmente o cerno os atrato ainda não ainda não deu sinal estão aguardando aí para ver se eles ainda vão brotar certo tem uns burbo que tá mais bonitinho então tá mais enrugado mas enfim tá cataceto eu acho que isso é mais do que normal e vamos aguardar ver se eles vão brotar correto e ir para cá né que ali de onde eu tava e onde tá a galera do cerno tudo para lá aí certa luminosidade não vai ajudar sim então era isso eu queria mostrar para vocês espero que deu para vocês verem igual isso daqui aqui por exemplo que tá próximo da câmera aqui e o bom nem bem gordão e em todos eles não pede todos com reservatório mesmo substeto carvão brita e caco de tijolo sim e com reservatório rega eu faço uma vez por semana talvez essa semana que fica muito sempre talvez amanhã eu dou uma regada de novo aqui vou ter uma olhada que sim não tem acho que não tem mais não algo que tinha que já foi e se tem muito pouquinho que eu não consigo ver ver se torna uma gota na minha mão aqui mas só se eu virar a planta que eu trabalho certo deve ter mais alguma coisinha aqui mas muito pouquinho então talvez amanhã reserva eu vou encher os reservatórios outra vez beleza espero que deu para vocês verem aí o desenvolvimento da planta e desculpe de quaisquer coisa aí devido a luminosidade o sol tá a adubação foliar que eu não faço com 50 cento são mesmo orgânica e rega e a luminosidade que eles recebem que eles precisam estão todos no pet sim e basicamente era isso eu queria estar falando para vocês mostrando eu espero que vocês gostaram do vídeo goste do vídeo compartilhe nas redes sociais deixe o seu joinha o seu like muito importante alemão se inscrever no canal deixe assinar o sininho das notificações e compartilhe depois nas redes sociais deixe os comentários abaixo o que vocês acharam o link no instagram tá aqui na descrição abaixo e também temos o grupo no whatsapp onde a gente fala tá tudo relacionado ao cultivo de orquídeos você tiver interesse em participar e quiser participar me chame em um desses três opções aí aliás duas opções né se você tiver no whatsapp pode me chamar no whatsapp também e a gente combina lá para colocar você lá no grupo beleza um abraço a todos e até o próximo se deus quiser a prévia da câmera trazer pausa de recorde